É um alô, é um filho. Vai lá. Vinícius. Junto. Junto. Deita. Deita. Junto. Junto. Deita. Deixe o propósito. Tá. Para ver se ele ignora. Sem. Deita. 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 Junto. Junto. Sem. Deita. 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 Ah, garoto, você é muito inteligente, cara. Junto. Deita. Caramba, você deita a pau. E esse, hein, garoto? Duas tapas no chão. Ah, tá boa? Não, tá aqui. Ah, boa. Tá bacana. Esse não, esse aqui já vai dar, a gente já vai falar. Tá. Porque quando ele dá esses comportamentos muito bons, a gente aproveita e finaliza, senão ele começa a dar comportamento ruim. Não ruim, baixo. Vai terminar, porque eu tô tá ganhando. Não, tem que terminar no alto. Boa. Junto. Olha aqui. Junto. Aí eu aproveito. Deita. Junto. Junto. Já comeu, calma. Junto. Chega. Oh. Chega. Só no robeiro. Só mais um, que esse negócio tá muito bom Vamos ver Juntos Tio, já tô no teito É que você vai mandar eu fazer Junto Junto De pé Deita Deita De pé Deita Junto Deita 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 Deita